Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Ateliê Crochê da Gil. Convidando você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho para todos para o YouTube entregar para você cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. E gostaria de pedir para vocês, por gentileza, deixarem o joinha, né gente? Deixa o like para mim no vídeo, que ele é muito, muito importante aqui para o canal, assim vocês me ajudam e muito, né, no engajamento aqui do meu canal. Pessoal, eu estou me esquecendo, eu quero convidar vocês para me seguir lá no Instagram, tá gente? Que é o arroba crochê da Gil oficial. Todos os vídeos eu lembro de falar e acabo esquecendo, então, né Mari? Mari fazendo barulhinho de fundos sonoros aqui, gente? E aí, eu estou falando já no início do vídeo, para eu não esquecer, tá? E no Facebook, vocês me encontram na página Ateliê Crochê da Gil e no grupo Crochê da Gil Amor em Crochetar, tá gente? Espero vocês nas minhas redes sociais também. Gente, eu não estou sabendo lidar com isso. Olha que gracinha o tapete que eu vou compartilhar com vocês hoje. Gente, eu fiz algumas alterações, né? É o tapetinho queridinho aqui do ateliê, ó gente, só que eu fiz umas alterações aqui nele, já vou compartilhar com vocês, tá bom? Trouxe aqui o material que eu utilizei, né, para fazer as minhas tulipinhas, ó, as minhas florzinhas. Eu usei esse mesclado, quero ver se eu acho aqui o número. Ó gente, esse número que está aparecendo para vocês, eu tenho ele há muito tempo, mas eu não estava sabendo como usar, né? Com o que combinar e deu certinho com esse barbante aqui, ó. É tudo número seis, gente, tá? Os meus barbantes, esse daqui é o cinza, né? Veio escrito apenas cinza, mas ele está quase um chumbo de tão escuro, né gente? Uma pausinha básica aqui, né? E aí também tem o cru, ó, barbante seis. Usei o cru para fazer aqui a base do meu tapete. Esse mescladinho aqui eu ganhei, gente, é presente. Então, eu não vou saber dizer para vocês marca nem numeração, tá? Mas é uma mescla muito bonitinha e que já está acabando. Ah, não! Então, ó, tá aqui meu tapetinho. Quero mostrar aqui para vocês, gente, ó. Sem pausar o vídeo, já vou mostrar, né? Olha que coisa mais linda que ficou esse meu tapetinho, gente. Tem videoaula aqui no meu canal, tá? O que que eu fiz aqui de diferente? Na videoaula eu faço com sete carreiras, para daí começar essa carreirinha aqui, ó. E nesse eu dei uma diminuída, né? Eu fiz com seis carreirinhas. E aqui no bico de acabamento, a única coisa que eu fiz de alteração do biquinho da videoaula, gente, foi trançar aqui os pontinhos, ó. Foi fazer aquele ponto alto duplo. Mas aqui continua sendo ponto baixo do mesmo jeito, tá? Então, olha para vocês, eu dei uma brincada aqui e já aparece um outro tapete, né? Olha que lindo que ficou, gente. Ficou na medida de 64 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. E é tamanho que eu estava querendo mesmo, gente. Porque eu quero apostar também em peças pequenas, né? A intenção aqui é, a princípio, eu estar fazendo um parzinho, mas se eu conseguir achar mais barbante cru dessa tonalidade aqui, ó, que ele está bem, assim, é... Eu tenho algumas bolinhas, mas vocês vão me entender, né, gente? Tem barbante cru que eles vêm um pouquinho mais escuro, tem os que vêm mais clarinho, mais alvejadinho, né? Então, eu tenho que olhar nas minhas bolinhas de barbante, se eu tenho mais ou menos que se aproxime para poder estar fazendo uma tampa de vaso, né? E olha, gente, que lindinho que ficou. Eu achei que combinou bem esse mescladinho aqui com esse cinza, né? Eu vou dobrar, gente, o tapetinho e pesar para vocês verem. Então, 297 gramas de barbante eu usei para fazer esse meu tapetinho. Eu ainda não fiz os arremates, gente, mas olha, 297 gramas, né? Bem, assim, econômico. Dá para usar, sim, sobrinhas de barbante, né? Vocês podem estar fazendo a base de uma cor e aí usar e abusar da criatividade na hora de colocar as florzinhas e o bico de acabamento. E também eu já trouxe para vocês aqui, gente, ele sem a florzinha, né? O que eu faço aqui? Eu subo nove carreiras e aí não faço as tulipinhas e já faço um bico de acabamento. Não necessariamente tem que ser o bico que está na videoaula, né, gente? Olha lá a pontinha do arremate exibido, querendo aparecer aqui, ó. Deixa eu esconder, gente. E aí, como eu estava falando para vocês, não existe uma regra, né? Ah, porque eu fiz aquele tapete da videoaula e tem que ser aquele bico de acabamento. Não, vocês podem colocar o biquinho de acabamento que vocês quiserem, né? Tá aí, ousando na hora de montar o tapetinho de vocês. Olha que lindo, gente. Ah, eu não tô sabendo lidar, porque eu achei que tá muito bonitinho, combinou super aqui o mesclado com esse cinza, né? E, gente, eu comecei aqui o meu tapetinho da mesma forma lá da videoaula com 33 correntinhas, tá? Pra você que, de repente, só de olhar aqui já consegue montar o seu, eu iniciei com 33 correntinhas, voltei na quarta corrente e já comecei a construir aqui os meus pontos altos, tá? Os bloquinhos, gente, eles têm uma correntinha de espaço e eu pulo um pontinho, tá bom? Então, eles só têm uma correntinha de espaçamento, ó. E aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. E as tulipinhas, né, bem simples, não fiz o pontinho pipoca, eu explico lá na videoaula, né, que são quatro pontos altos fechados juntos, ó. Ah, não, gente, olha que lindo! Eu acho que eu vou, tomara que eu consiga achar, né, mais desse cru aqui pra poder tá fazendo a tampa do vaso, que eu já iniciei a base dele pra fazer o tapete, vou pegar pra vocês verem. Olha aí, gente, na verdade, esse daqui é o início da videoaula, ó. Eu comecei a fazer junto, né, na videoaula, foi esse daqui que eu iniciei, aí eu cortei aqui o fio, porque daí eu tive que precisar amarrar esse barbante aqui pra terminar o tapetinho da videoaula, né? Então, pra fazer a base de mais um tapete, eu creio que vai dar bem aqui pra fazer, capaz até que tenha sobra, né? Porém, pra fazer a tampa do vaso daí, que eu tô aqui, é, pensativa, né, gente? Eu tenho várias bolinhas de cru, mas não bate às vezes, né? Vocês me entendem, né, gente? Vocês que guardam sobrinhas aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? Vem, ou vem cru muito clarinho, muito alvejadinho, ou vem cru já, assim, um pouquinho mais escuro, né? Então, eu tenho que olhar com calma as minhas sobrinhas. E é isso, gente. Vim aqui compartilhar com vocês mais uma pecinha aqui, né? Lembrando que tem videoaula aqui no meu canal desse tapetinho, porém, eu só dei uma alteradinha aqui no bico de acabamento, fazendo os pontos altos duplos aqui, ó, trançadinhos, né? Então, eu vou filmar aqui mais de pertinho, pra quem quiser fazer um print, depois aí, querer fazer igual, né, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado você aí, né, que tá sem inspiração de modelinho e cor, ó. Eu gostei demais aqui do resultado, gente. E se eu conseguir tá fazendo, então, o joguinho completo, eu venho compartilhando com vocês também, tá bom? E é isso, eu vou finalizar aqui meu vídeo, né? Você que ainda não deu o seu joinha, eu quero pedir pra você, então, agora é a hora, ó. Deixa aquele joinha pra ajudar a amiga Gil e se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. E vocês que permaneceram aqui comigo no vídeo, um beijo, minha gratidão. A gente se encontra em breve no próximo vídeo.